A Polícia Federal prendeu hoje quatro pessoas integrantes de uma quadrilha que fraudava o registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, conhecido como CAC, para obter armas e vender ilegalmente. De acordo com a PF, os criminosos usavam as redes sociais para captar clientes. Os agentes cumpriram ainda 37 mandados de busca e apreensão e 11 ordens de suspensão de atividades econômicas, atingindo clubes de tiros e lojas de armas em três estados, Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Caruaru, em Pernambuco, onde as investigações tiveram início em 2021. Na ocasião, foi apurado que um clube de tiro e uma loja de armas de um mesmo grupo que dava cursos, serviço de conserto, manutenção e customização de armas de fogo não tinha licença da Polícia Federal para atuar como armeiros. Para isso, eram usados documentos falsificados em nome de armeiros legalmente credenciados, mas que não tinham vínculos com a loja e o clube de tiro. Em Maceió, capital alagoana, o alvo da operação foi uma loja de armas, onde uma pessoa foi presa e documentos foram apreendidos. Segundo a PF, durante a investigação foi identificada uma grande organização criminosa que falsificava documentos de CACs, dando aparência legal, tanto para o comércio quanto ao porte ilegal de armas. No cumprimento dos mandados, foi verificado que o esquema era operado através de registros de cidadãos, mediante declarações falsas de que seriam caçadores, colecionadores ou atiradores esportivos, para possibilitar a compra e o porte de armas de fogo de maneira ilegal. A operação vai prosseguir para identificar outros envolvidos e apurar a execução de fraudes contra os sistemas dos órgãos públicos de fiscalização e controle.